Ó, o que chegou aqui pra nós? Um veículo Volkswagen Fox, veículo da Volks, de ano 2015, um Fox, ok? E esse carro, o que tá acontecendo, pessoal? O dono andando com ele, tá? Se queixa de muito ruído no carro, na suspensão do veículo. O que que ajuda no diagnóstico? Ó, quando a gente vira pra saber o que que tá acontecendo, o que que é? Ó, quando a gente, além de andar com o carro, né? Quando começa a suspensão trabalhar, começa uma barulheira aí que você tá escutando. E o que vai ajudar no diagnóstico? A saber onde que é o que que tá com folga, o que que tá com problema no carro. Ó, você parado, o carro tá aqui parado na oficina, tá? Ali tem outro carro aqui, ó. O carro tá parado aqui dentro da oficina e no chão, tá? Tá um elevador, mas não tá sendo acionado. Ele tá no chão, o carro, apoiado com as rodas. E ó, tá escutando? Ó, virando o volante pra um lado e pro outro. Ó, que coisa horrível. É que aí eu acabo mexendo junto, ó. Ó, tá escutando? Parece que dentro é do carro, tá? É a direção elétrica dele, que ele já é com direção? Não, pessoal, provavelmente não. O que acontece é que a gente escuta muito barulho aqui dentro. A gente vai explicar pra vocês. O problema, com certeza, pode estar na caixa da direção, tá? Ah, eu vou ter que trocar a caixa inteira? Vai ficar um absurdo? Não. Provavelmente não, pessoal. Quais são os componentes que fazem esse barulhão todo aqui? Normalmente, pessoal, são uns braços, umas rótulas, tá? E uns terminais da direção. Eu preciso remover a caixa pra fazer reparo? Não. Existem algumas ferramentas que você consegue substituir esses componentes, esses braços oxiais, esses terminais, ok? Sem remover a caixa. Tá bom? Vamos fazer uma verificação mais detalhada pra passar pra vocês aqui. Beleza? Pessoal, ó, a gente ergueu o carro, tá? A caixa de direção, ela se encontra acima do quadro, tá? Em cima do quadro, ela é fixa. O quadro da suspensão é esse aqui, tá? Esse aqui é o quadro da suspensão e a caixa, ela tá aqui, ó. Ok? Deixa eu virar aqui pra vocês, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Onde tá a caixa, ó. Ó, esse aqui é o quadro, tá? É o quadro da suspensão do Fox, ok? E a caixa tá aqui, ó. Ó ela aqui, ó. Essa é a caixa da direção, tá? Então, como é que a gente faz a verificação de qual componente que tá estragado na caixa? Como é que eu faço a verificação? Ó, então eu tenho que fazer a verificação pra saber onde tá a folga, aquele ruído todo. Eu tenho que verificar aqui o terminal, tá? Esse aqui é o terminal de direção. Ele tá com folga? Não, aqui não tá com folga. Outra coisa que eu tenho que fazer, pessoal, pra verificar os braços axiais, eu tenho que soltar a coifa, tá? Então, solta as presilhas, tem uma presilha aqui, tem uma outra presilha aqui, e puxa a coifa pra trás. Essa coifa aqui, ela tava acoplada lá na caixa. Vou dar um zoom aqui, ó. Vamos aumentar aqui, ó. Ok? Ela tava acoplada aqui, ó. Essa coifa tava bem aqui, ó. Tá? Bem aqui. Eu puxei a coifa, soltei a braça dele e puxei a coifa pra trás. E a gente verifica o que? Tem que verificar. Esse aqui, esse aqui é a rótula, tá? O braço axial. Tem uma rótula aqui, se cria muita folga aqui dentro, tá? Aí não precisa trocar a caixa, quando a folga tá aqui. E nem no pivô, que é essa pecinha que eu mostrei pra vocês. Aqui no começo do vídeo, aqui, tá? Essa daqui, ó. Nem o pivô não, perdão. O terminal. Esse aqui é o terminal, tá? Mas o problema, pessoal... Bom, mas aonde tá o problema, pessoal? O problema, infelizmente, não tá nem no braço axial, nessa rótula, e nem no terminal. Ele tá na cremaleira, nesse eixo aqui, pessoal, ó. Esse eixo aqui, ó. Cheio de dentinha aqui, tá? Ele tá com folga aqui, internamente na caixa. Infelizmente, vai ter que substituir... A gente recomenda a substituição da caixa de direção, ok? Tá aqui, ó. Quando a gente mexe aqui, ó. A gente vê folga aqui, ó. Tudo aquele barulho tá aqui dentro, aqui, ó. Faz toque, 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 toque. Tudo aí dentro. Então, vai ter que substituir a caixa de direção, que é esse componente todo aí. Aí sim, vai ter que abaixar o quadro da suspensão, pra fazer a remoção e a substituição. Beleza? Então, ficou essa dica. Remove a coifinha aqui, puxa lá pra fora. Faz, simula o esterçamento, né? E aí você vai ver o barulho que tá aqui, internamente aqui, nas buchas aqui, da caixa de direção. Ficou essa dica do Se Liga na Oficina, beleza? Se você não é inscrito no nosso canal, que você tá esperando, seja inscrito no nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos na sua rede social, beleza? Até o próximo vídeo!